O curso do Saber Direito te mostra as controvérsias do crime militar, o que o Código Penal Militar determina em seu artigo 9º, os agentes militares, as relações dos crimes com os civis e muito mais. As aulas são apresentadas pelo promotor de justiça militar, Adriano Alves Marreiros. Acompanhe agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Adriano Alves Marreiros, eu sou promotor de justiça militar e um dos autores da obra Direito Penal Militar, Teoria Crítica e Prática. Nós estamos tratando do assunto crime militar, controvérsias e, como nós dissemos nas aulas anteriores, o objetivo aqui é nós tratarmos especificamente das controvérsias acerca do conceito de crime militar. Nós não vamos analisar de forma apenas explicativa o artigo 9º do Código Penal Militar e o 10, vamos tratar apenas do 9º, mas não vamos analisar especificamente de forma geral o 10. Nós vamos nos concentrar nas controvérsias, que é o que nós estamos fazendo desde a última aula. Por falar em última aula, na última aula nós tratamos dos crimes contra a vida de civil e instituições militares. Nessa última aula, fazendo um breve resumo, nós verificamos que o conceito de sob administração militar não significa que algo precise pertencer efetivamente à administração militar. Basta que realmente esteja sob administração. Nós vemos até aquele exemplo do trator que tinha sido alugado pelo batalhão de fuzileiros da prefeitura local e ele estava sob administração militar, mas não pertencia. Então, um dano praticado contra ele, nós chegamos à conclusão de que era crime militar. Outra coisa, ordem administrativa militar. Nós vimos que, dos conceitos que envolvem o artigo não, ele é um dos mais subjetivos, mas, de qualquer forma, toda a doutrina parece convergir para o mesmo ponto. Toda a doutrina parece concordar que uma decisão do STF que resumiu que a ordem administrativa militar envolveria aquilo que versa sobre organização, existência, existência, finalidade e prestígio moral das forças armadas seria exatamente o que o legislador quis dizer com ordem administrativa militar. Nós verificamos também, naquela aula, que a linha F do inciso segundo do artigo 9º do Código Penal Militar, aquele que trata sobre armamento material bélico pertencente à Força Armada e usado para cometer crime, mesmo que não seja em administração militar, mesmo que seja contra civil, seria crime militar. E nós vimos que isso daí foi revogado pela lei 9.299, em 1996, e que hoje ele não influencia nem para tornar algo como crime militar, nem para que deixe de ser. Não há nenhuma influência desta linha, que não existe mais, na definição de crime militar. Outra coisa, quando nós tratamos dos crimes contra as instituições militares, como é mencionado no caput do inciso terceiro do artigo 9º, nós verificamos o quê? Que há ali uma interpretação autêntica intranorma. O que é isso? O próprio legislador, então, uma interpretação autêntica, o próprio legislador disse o que ele queria dizer com o crime contra as instituições militares. E intranorma, porque está na própria norma lá, a que se refere. E o que ele quis dizer com isso? São aqueles crimes previstos no inciso primeiro e segundo, isto é, os crimes que só existem no Código Penal Militar, e os que são tratados de modo diverso, e os que são tratados da mesma maneira no Código Penal Militar e Lei Penal Comum, quando ocorrem as hipóteses do artigo, as hipóteses das alíneas do inciso terceiro. Então, ele não deixou um caráter subjetivo nisso, ele definiu exatamente aonde ele queria chegar. Finalmente, nós vimos que não existe óbice, segundo o Pacto de São José da Costa Rica, nem de outros tratados para se julgar civil na Justiça Militar, e que aquelas decisões que há de alguns tribunais internacionais com essa interpretação, se nós formos ver, além da emenda, formos verificar o que consta na fundamentação dessas decisões, nós veremos que elas se referem a Justiças Militares que não fazem parte do Poder Judiciário, em que juízes e promotores não têm as garantias e prerrogativas que tem que ter para ter justamente a independência funcional, em que não são observados o princípio da publicidade, que a ampla defesa e o contraditório não são plenamente garantidos, que às vezes não se pode nem se escolher o advogado, e nada disso se aplica à Justiça Militar brasileira, porque além de ela fazer parte do Poder Judiciário, as Justiças Militares brasileiras, elas, todas, saem todos esses fundamentos das garantias processuais, e que o parágrafo único, que gerou certa polêmica, que tem uma posição que é a do STM, que diz que é inconstitucional o parágrafo único do artigo 9º, e a posição do STJ e do STF, que confirmam a validade, que não há nenhuma inconstitucionalidade, e também tratamos da lei do abate, mostramos como se procede o abate de aeronaves, seguindo todos os procedimentos que são previstos na lei e no decreto, e também que esse abate, existe uma discussão sobre a constitucionalidade de poder abater ou não, em razão do direito à vida, existem várias polêmicas sobre isso, mas que até hoje nunca foi declarada inconstitucional. Na aula de hoje, temos que dizer que o título da aula é Crime de Civil contra Militar e Mais, e dentro desse conceito de mais, nós temos que abranger, inclusive, uma hipótese muito curiosa, que existe a possibilidade de haver crime militar, praticado por civil contra civil, e sem norma de extensão, só um civil contra um civil. Como, repetindo o que nós falamos agora aqui, no inciso terceiro, nós temos uma interpretação autêntica, intranorma, sobre quais são os crimes contra as instituições militares. Vamos prosseguir falando da linha B. E do que trata a linha B? São os crimes justamente praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil. Quer dizer, o inciso terceiro trata das hipóteses em que o civil pratica crime militar, ou aqueles que o Código equipara ao civil para definição de crime militar, que é o militar da reserva ou reformado. No caso da linha B, em lugar sujeito à administração militar, coisa que nós já discutimos antes, uma hipótese contra militar em situação de atividade ou assemelhado. E já vimos que o militar em situação de atividade é o militar da ativa. E vimos que hoje em dia não existe a figura do assemelhado, muito embora não tenha sido revogado, só não está regulamentada, porque todas as hipóteses que havia não existem mais. E a outra hipótese é contra funcionário de Ministério Militar ou da Justiça Militar no exercício de função inerente a seu cargo. Nos parece que essa segunda aqui nos dá certa dúvida, o que seria esse funcionário de Ministério Militar ou da Justiça Militar no exercício de função inerente a seu cargo? O artigo 27 do CPM define o que se compreende como funcionário da Justiça Militar. Ele dispõe que, quando este Código se refere a funcionário, compreende, para efeito de sua aplicação, os juízes, os representantes do Ministério Público, os funcionários e auxiliares da Justiça Militar. Assim sendo, eu lanço uma pergunta minha. Pode haver crime militar praticado por um civil contra outro civil? Apenas um e um, sem ser coautoria, sem ser participação, nada disso. Pode? Vejamos. Vamos falar de um caso, um caso concreto, fictício aqui no caso. Vamos dizer que a Civil 3 está sendo ouvida como testemunha em um IPM no quartel do 19º Batalhão de Caçadores em Salvador. O doutor Chapman é membro do Ministério Público Militar e está presente no exercício do efetivo controle externo da atividade policial. Está lá acompanhando o IPM. Quando o doutor Chapman faz uma pergunta que demonstra que ele não está acreditando na testemunha nessa Civil Tracy, e o promotor de Justiça Militar, eu lembro, também é civil, ambos são civis, Tracy fica irritada e agride o promotor de Justiça, o doutor Chapman, que sofre lesões corporais. Considerando o crime de lesão corporal, que é previsto no artigo 129 do CP e 209 do CPM, esse crime é militar, relembrando aqui. Então, o crime praticado por civil, contra militar em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, foi dentro de um quartel, contra militar em situação de vida assimilhada, não é o caso, ou contra funcionário de Ministério Militar ou da Justiça Militar no exercício de função inerente a seu cargo. A primeira resposta que viria na nossa cabeça é que o crime seria militar. Mas eu devo dizer que esse crime não é militar. E por que esse crime não é militar? Porque se nós formos procurar na Constituição, nós vamos ver que o Ministério Público é assegurado o quê? Autonomia funcional administrativa, completa independência em relação ao Poder Judiciário, é uma outra instituição, por muitos considerado até um quarto poder. O Ministério Público, ele abrange o Ministério Público da União, e dentro do Ministério Público da União está inserido o Ministério Público Militar. Então, ele não tem nada a ver com o Poder Judiciário. Ele atua no Poder Judiciário. E são órgãos da Justiça Militar, o Superior, o Tribunal Militar, Auditoria de Correção, os Conselhos de Justiça, os Juízes Auditores e os Juízes Auditores Substitutos. Então, os membros do Ministério Público Militar e do MP em geral, pela Constituição, pela Lei Complementar 75, pela Lei 8625, não podem ser considerados funcionários da Justiça Militar para nenhum fim que seja. Então, por isso, o crime não é militar. E quando é que nós teríamos, então, nessa hipótese de um crime militar? Se o crime fosse contra um juiz auditor, uma situação como essa, por exemplo, há dois meses, houve um deslocamento do Conselho Permanente de Justiça para fazer dois julgamentos e ouvir testemunhas em Aracaju. Saiu da sede em Salvador para ir em Aracaju. Na falta de local para fazer isso, foi solicitado o auditório do quartel, onde foi montado o dispositivo para que se fizesse a audiência. Se nesse local, sob administração militar, ocorresse um crime militar, antes de entrar na sala, pelo menos, para não se discutir a questão de na hora que está ali sendo utilizada a sala, mas antes de entrar na sala, ocorresse um crime contra o juiz no exercício da sua atribuição, nós teríamos uma hipótese dessa. Ou o oficial de justiça vai notificar alguém do quartel, por exemplo, um funcionário civil e ocorre essa agressão, também nós estaríamos nessa hipótese. Mas não pode-se considerar alguém que é do Ministério Público Militar, alguém que é da Defensoria Pública da União, como integrante do Poder Judiciário, como funcionário da Justiça Militar, para nenhum fim que seja. Vamos falar, então, da linha C. Também abrange os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, que são equiparados para esse fim, de análise de crime militar. Contra a militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras. Então, ele coloca uma série de hipóteses. Mas antes de falar dessas hipóteses, vamos chamar a primeira pergunta? Essa pergunta é bastante interessante e, para respondê-la, eu irei até além do que foi colocado aqui. Eu não vou me ater, simplesmente, a falar de acantonamento e manobras, porque tem mais alguns conceitos que é importante que nós desvendemos o seu significado. E quais seriam esses conceitos? Todos aqueles que estão elancados ali. Mas, o que acontece? Quando o militar está em paradas, marchas, exercícios militares de qualquer tipo, e eu repito, aproveito para repetir aquilo que eu falei na outra aula, tem que ser durante, tem que ser naquela ocasião em que ele está participando, efetivamente atuando nisso daí. Não pode ser num momento de folga em que ele não está atuando, em que ele foi liberado, ou que já acabou a formatura e tal. Então, acantonamento é quando instalações existentes no local de exercício são, ou da missão, que é recebida pela militação, usadas de forma improvisada para alojar. Por exemplo, chega lá e se encontra uma estrebaria, ou se encontra um depósito de alguma coisa, e se usa aquilo ali como imóvel para se repousar ou para dar descanso à tropa. Isso é acantonamento. Acampamento, via de regra, se fala quando se usa barracas. Tem também a expressão que não está na lei, mas é o bivac, que na verdade é uma hipótese de atuação em exercícios. O bivac é quando se dorme ao relento, não tem barracas, nem se ocupa em nenhuma instalação. E sobre manobras, aí é uma coisa muito interessante. Quando nós falamos de manobras, normalmente estamos falando de manobras em situação real, mas também é muito usada a manobra quando se refere a uma situação simulada. As duas coisas ocorrem, existe uma certa confusão. Já na questão do exercício, não. Quando nós falamos de exercício, normalmente é o treinamento militar, é aquela situação em que não se está fazendo uma operação para valer, uma operação em situação real, como normalmente se diz. Mas eu gosto de repetir, como eu falei na outra aula, durante, durante isso daí. Não pode ser logo depois ou no momento, não, vocês estão liberados para ir à cidade, fazer um relaxamento aí durante esse período do exercício, tem que voltar no final do dia, não. Nesse período que ele está fora, deslocando para ir ou para voltar, isso não é durante. E outra coisa que eu também frisei na outra aula, tem conceitos que não podem ser confundidos do direito penal comum aqui com o militar. Do direito penal comum, do direito comum com o direito penal, em especial com o militar. Que é aquela pessoa que está se deslocando para o trabalho, se ela sofrer um acidente, se diz que esse acidente é em serviço. Isso para efeitos de previdência, efeitos de tratamento de saúde, efeitos indenizatórios, mas não para fins penais. Se ele está se deslocando para o trabalho, ou voltando do trabalho, isso daí não é em serviço para os fins penais, em especial do Código Penal Militar. Vamos falar da alínea D. O que que dispõe a alínea D do artigo 9º, inciso 3º do Código Penal Militar? A alínea D é uma das que levantam mais polêmicas nesse assunto que nós estamos tratando. Ela trata do crime praticado por militar da reserva, ou reformado, ou civil, que eu repito, são equiparados para o tratamento dado pelo artigo 9º, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, então pode ser dentro ou fora, mas ainda que fora, contra militar, em função de natureza militar, e isso é o que gera muita polêmica, ou no desempenho do serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência à determinação legal superior. Antes de prosseguir, eu gostaria justamente de comentar. Há muita polêmica em cima dessa questão, principalmente porque envolve julgamento de civil. Há uma doutrina de fazer uma limitação maior à aplicação dessa alínea D, justamente para se restringir ao máximo as hipóteses em que o civil seria julgado pela justiça militar. Aliás, como tenho repetido várias vezes, eu acho importante frisar em toda e qualquer aula que for ministrada, não se pode confundir, e isso eu vou repetir várias vezes, não se pode confundir o conceito de crime militar, a natureza de crime militar, com competência. Compete a justiça militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Mas outras justiças podem vir a julgar crimes militares. Por exemplo, nos casos de prerrogativa de função e também, uma outra hipótese, mais comum até, nos crimes militares que forem praticados contra as instituições, as corporações estaduais. Aquelas hipóteses em que o bem jurídico é de corporações estaduais, polícias militares e bombeiros. Então, existe essa hipótese que, via de regra, nem acontece o julgamento pelo CPM, mas deveria ser julgado por crime militar na justiça comum, porque uma regra de competência não é abolício crímenes, ela não revoga o Código Penal Militar. Se não, nós estaríamos criando uma distinção odiosa. Algumas pessoas teriam completa imunidade para a prática de crime militar, porque teriam prerrogativa de foro, por exemplo. E o civil jamais praticaria crime militar contra as instituições estaduais, como, aliás, alguns entendem e que nós discordamos. Mas, aproveitando, então, o ensejo desse artigo, gostaria de chamar a nossa segunda pergunta. Eu gostaria de saber se a Lei Complementar 97 influencia o conceito de crime militar. Excelente pergunta. Porque a Lei Complementar 97 acabou definindo uma série de funções, uma série de atribuições das Forças Armadas, e foi até específica em tratar da questão de ser aplicada a questão do crime militar. As modificações trazidas pela Lei Complementar 117, 136, a Lei Complementar 97, acabaram por serem específicas em relação a esse assunto. Se nós formos olhar o que diz a Lei Complementar 97, com o texto final dado pela Lei Complementar 136, nós vamos ver que o artigo 15 dispõe a atuação do militar nos casos previstos nos artigos 13, 14, 15, 16A e elenco uma série de coisas. Nas atividades de defesa civil, que se refere ao artigo 16 e no inciso 14 do artigo 23 da Lei 4.737, quer dizer, Código Eleitoral, aquela proteção na época das eleições, é considerada atividade militar para os fins do artigo 124 da Constituição. Como eu já disse em outras aulas, o legislador costuma ser um pouco infeliz ao redigir sobre esse assunto. Esse é considerada atividade militar para os fins do artigo 124 da Constituição Federal, é uma redação um pouco infeliz. Na verdade, deveria ser considerada atividade militar para os fins do Código Penal Militar. Porque esse aqui, mais uma vez, faz aquela confusão que eu sempre digo. Uma coisa é competência, outra coisa é natureza de crime militar. Mas, como nós falamos também em relação ao parágrafo único, aqui ficou claro que a intenção do legislador foi dizer que é para os fins do CPM. Uma pergunta, aliás, que a gente já pode fazer e lançar como indagação, eu nem vou enfrentar completamente aqui. Mas, nessas atividades de garantia da lei e da ordem, que estão abrangidas aqui nessas hipóteses, essas operações que houve para a implantação das UPP no Rio de Janeiro, nessas aí, se houvesse crime doloso contra a vida de civil, para esse aspecto, seria aplicável o parágrafo único? Ou a lei complementar 97, com essa nova redação, acabou trazendo de volta a competência para a Justiça Militar? É uma indagação a se fazer, porque ela é específica. É considerada atividade militar para o fim do artigo 124. Se a nossa interpretação, conforme, é que o parágrafo único não trata de competência, mas sim de natureza de crime militar, caso contrário, ele seria inconstitucional para se chocar com a Constituição, então, nós teríamos que admitir que, nessas hipóteses, por exemplo, de garantia da lei e da ordem, o Código Penal Militar, ou melhor, o militar que praticasse crime doloso contra a vida de civil, seria julgado pela Justiça Militar. Bem, nós consideramos, e estamos dizendo isso em todas as aulas, que a função de natureza militar seria qualquer uma legalmente exercida pelo militar. Nós mostramos, inclusive, que o Estatuto dos Militares mostra que a função tem a ver com o exercício do cargo, e tudo isso está definido no Estatuto dos Militares, que a função militar seria justamente isso. Agora, as restrições que são feitas são justamente para restringir as hipóteses em que o civil seria submetido à Justiça Militar. Mas, independente disso, a linha D, além de falar em função de natureza militar, ela vai além. Ela abrange serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim. Então, vejam que, na verdade, a Lei Complementar 75, desculpe, a Lei Complementar 97, modificada pela 136 e 117, ela não trouxe nada de novo em relação a essa linha, ela apenas reforça, é como se ela fosse uma interpretação autêntica com o legislador para deixar claro que naquelas operações seria isso. Mesmo assim, acaba surgindo muita polêmica, muita dúvida, como já vamos ver, complementando ou em obediência à determinação legal superior. legalmente requisitado para aquele fim. As operações de garantia da Lei e da Ordem, houve uma requisição para aquele fim. Nessas situações em que há apoio às eleições, também é legalmente requisitado para esse fim. Então, isso já estava abrangido pelo próprio Código Penal Militar. E nós não vislumbramos a ofensa à Constituição, nem quando o militar está a ser julgado por crime militar em decorrência dessa interpretação, nem mesmo quando o civil vai ser julgado pela Justiça Militar em decorrência dessa interpretação. Repetindo o que nós falamos, então, sobre a Lei 6880, que é o Estatuto dos Militares, a função militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar. O cargo militar é o conjunto de atribuições, de deveres e responsabilidades cometidas ao militar em atividade, em serviço ativo. E, no caso do 26, parágrafo único, fica claro também que aplica-se, no que couber, a encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade militar ou de natureza militar, o disposto neste capítulo para o cargo militar. Então, qualquer atividade do militar está abrangida. Isso aqui é um dispositivo legal. Então, isso reforça o nosso entendimento. Agora, é polêmico, porque as decisões do STF, as decisões do STJ, têm sido diferentes disso daqui, de uma forma geral. Não em todos os casos. Em um caso ou outro, têm sido mais restritivas. No caso da GLO, na verdade, tem predominado até uma polêmica. Mas o que nós notamos é que, apesar de haver dispositivo legal que fale dessa questão da função, isso gera dúvida por causa da palavra função de natureza militar. Nós podemos lembrar que existe, inclusive, uma ação direta de inconstitucionalidade de número 5032. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, o Ministério Público Militar ingressou como amicus curi, porque isso havia sido decidido pelo Colégio de Procuradores em 2013, e pouco depois se ingressou para que se acompanhasse a ação que é de interesse direto do Ministério Público Militar. Existe, como eu falei, não uma posição final do STF sobre esse assunto. O que existe, na verdade, é uma controvérsia entre a primeira e a segunda turma. Nessas operações de garantia da lei da ordem, por exemplo, que estão acompanhando no Rio de Janeiro, que estão acontecendo no Rio de Janeiro, nós podemos lembrar os casos lá da ocupação do complexo do Alemão, há pouco tempo, há poucos anos. Nessas operações, aconteceram certas situações de conflito, o que é natural numa operação desse tipo. E houve uma longa duração da ocupação desse complexo do Alemão nessa época. E houve alguns casos, uns casos de desacato. E aí é que surgiu a polêmica. A primeira turma tem considerado que é crime militar de desacato. A segunda turma tem considerado que é crime comum de desacato e a competência seria da justiça comum, em decorrência disso daí. Nós podemos ver aqui, por exemplo, dois casos. Um aqui de 2014, que nós, na primeira turma, mantém na justiça militar a ação contra a civil acusada de desacato militar. No habeas corpus 112 e 932, impetrado contra a corda do STM, a primeira turma entendeu que compete à justiça militar processar e julgar uma civil acusada de desacato contra militares das Forças Armadas, que atuavam em processo de pacificação dos complexos da Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. Já uma decisão mais ou menos da mesma época, também um pouco anterior a essa, a segunda turma, a STF. A segunda turma entende que desacato contra militares exercendo policiamento extensivo é crime civil. Quer dizer, na verdade, o termo correto, é o que está escrito aqui na notícia, mas seria crime comum. Em situação específica em que militares das Forças Armadas exercem função policial, como a de policiamento extensivo, tal atividade tem natureza eminentemente civil. Por isso, o desacato de um civil ou militar que exerce essa atividade no complexo da Alemanha e da Penha, no Rio de Janeiro, dentro do programa de ocupação e pacificação dos morros cariocas, constitui crime civil, no caso, crime comum, e não militar, enquadrando-se no artigo 109, quarto da Constituição Federal, que fala da competência da Justiça Federal, que, inclusive, nesse dispositivo, diz que é salvada a competência da Justiça Militar e Eleitoral. Em detrimento de bens, crimes em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. Então, existe uma divergência entre essas duas turmas. Então, a resposta que o aluno nos questiona é que tem influência. O artigo 97 confirma o que está, a Lei Complementar 97, com a redação atual, ela confirma o que está no Código Penal Militar, ela ratifica essa questão de operações de garantia da lei e da ordem, de requisição para determinados fins, como da Justiça Eleitoral, em várias outras questões, a competência seria da Justiça Militar. Mas, há divergência se isso é efetivamente aplicável, e existe uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona isso. Tanto no que tanja ao militar ser julgado pela Justiça Militar, tanto no caso que o civil seja julgado pela Justiça Militar, e até que o militar fosse julgado por isso. Nós até já tínhamos comentado isso anteriormente. Vamos, então, chamar a terceira pergunta. Gostaria de saber se o civil pode ser julgado na Justiça Militar? Essa é uma das questões em que há mais divergência, em que há mais discussão sobre o assunto. Existem discussões apaixonadas sobre isso daí. Nós até já falamos desse assunto em outras aulas, e o nosso posicionamento é que não há nenhuma inconstitucionalidade ou violação de tratados em relação a isso. Mas vamos ser mais específicos. O Supremo Tribunal Federal tem feito restrições, mas não tem vedado o julgamento de civil na Justiça Militar. Não tem havido essa vedação completa. Tem feito certas restrições, diminuído as hipóteses em que isso pode ocorrer, mas tem mantido vários processos na Justiça Militar. Existe uma ação de descumprimento de preceito fundamental da Procuradoria-Geral da República, a de número 289, que pede que seja dada ao artigo 9º, 1º e 3º do Código Penal Militar, interpretação conforme a Constituição Federal de 1988, com o objetivo de limitar a competência da Justiça Militar para julgar civis em tempo de paz. Nessa daí, o MPM também foi admitido como amicus curi, em fevereiro de 2015, também fruto da decisão do Colégio de Procuradores em 2013, do Colégio de Procuradores de Justiça Militar. Vou repetir resumidamente, como falei em outros casos. O grande problema não é que esteja escrito isso em tratados, nem no Pacto de São José da Costa Rica, que é um deles, mas a questão é que várias decisões de tribunais internacionais mencionam condenações por que se viu ser julgado na Justiça Militar de alguns países. O problema é que, normalmente, está se verificando emendas e não fundamentação. São países com outro tipo de Justiça Militar, países em que a Justiça Militar está inserida dentro das próprias Forças Armadas, países em que promotores e juízes, o equivalente aos nossos juízes auditores, são militares e, por isso, não teriam plena liberdade, não teriam as garantias e prerrogativas que os juízes e promotores aqui possuem. Também são julgamentos, muitas vezes, feitos a portas fechadas, como é criticado o caso do Banraipo pela Alta Comissaria da ONU, Nave Pilai, que, justamente, várias garantias não são observadas, ou não pode escolher advogado, muitas vezes, a ampla defesa e o contraditório não são plenamente atendidos, e, principalmente, essa falta de publicidade que nega a transparência à coisa. No nosso caso, isso não ocorre. Inclusive, atualmente, os militares que são sorteados para os conselhos, eles são militares vitalícios, são aqueles que só podem perder o posto e a patente mediante decisão de tribunal. Então, não existe o mesmo problema que existe em outras justiças militares. E pode-se dizer, ah, mas o militar, ele é militar, sim, mas ele tem essa vitalicidade, e o júri, por exemplo, que é soberano, sequer tem isso daí. Uma vez, até, fizemos essa colocação sobre o júri, me lembro que alguém argumentou, ah, mas eu mesmo não concordo com o júri, mas aí, não há o que concordar, ele está no inciso quinto da Constituição, está lá garantido que ele existe. Então, o escabinado, ele tem sua função. Eu, particularmente, defendo até que o STM trabalhasse por turmas, ele ainda não trabalha por turmas, e que houvesse uma turma só de civis que tivesse a última palavra em crimes que só envolvessem civis. Isso aí seria simples, porque não precisaria ser feito nem por lei essa questão da turma. Isso o regimento interno mesmo do STM poderia resolver. É uma ideia que surgiu até quando estava preparando essa apresentação aqui para o saber direito. Eu acho uma hipótese até melhor do que o juiz auditor julgar monocraticamente, porque a opinião do Conselho nesses crimes que envolvem questões militares, ela é muito relevante, e depois vai poder ser sentida no segundo grau quando essa turma apreciar isso daí. Enfim, o Pacto de São José da Costa Rica não veda, a Constituição não veda, tratados não vedam, mas essas interpretações que vedam não versam sobre justiças militares semelhantes a nós. Nós concluímos as polêmicas que tínhamos feito até essa quarta aula. Seria agora o momento de recapitularmos esta aula. Mas como, na próxima aula, nós vamos abordar a teoria do cubo impossível, todos os aspectos do inciso primeiro, que são muito independentes em relação ao que nós vimos até agora, eu opto por fazer uma revisão geral para que nós tenhamos uma ideia geral de tudo o que nós discutimos e percebemos até o momento. Então, lá na primeira aula, uma das coisas que nós vimos que tem grande importância para o direito penal militar, que versa sobre sua própria índole, que serve de parâmetro para tudo, é que a hierarquia e a disciplina são essenciais no direito penal militar, porque elas são garantias individuais e para a sociedade. Lembrando o que nós dissemos, que desde o século XVIII existem referências diretas a que o militar deve estar sob o poder civil, a ele subordinado, porque a tropa armada, sem que haja um controle, sem que seja disciplinada, sem que haja uma hierarquia que se esteja apta a controlá-la, ela pode causar grandes danos à liberdade. E isso tem que ser evitado, especialmente no Estado Democrático de Direito. Nós vimos também que haver uma parte geral própria do Código Penal Militar é essencial, porque há várias nuances importantes que só um Código Penal Militar tem em sua parte geral e que o Código Penal Comum não tem. Várias questões são resolvidas apenas porque há essa previsão. Demos aquele exemplo da extraterritorialidade. No Código Penal Militar existe a territorialidade e a extraterritorialidade porque as forças armadas cumprem missões em vários lugares do mundo. Atualmente temos gente no Haiti, temos gente no Líbano, gente na Antártida e é importante que os bens jurídicos que precisam ser tutelados estejam efetivamente tutelados. E com essa regra de extraterritorialidade isso vem a acontecer. É um exemplo disso. Outra coisa que tem grande importância e que nós também vimos anteriormente é que mesmo que eu atue na Justiça Comum, mesmo que eu não atue nunca na Justiça Militar, eu preciso entender de Crime Militar. E por quê? Porque o Crime Militar, embora não se confunda em seu conceito, que é um conceito de penal, com a competência da Justiça Militar, via de regra ele determina a competência da Justiça Militar. E uma vez que a competência da Justiça Federal é ressalvada a competência da Justiça Militar e Eleitoral e o que não for da Justiça Federal vai ser da Estadual, essas competências são residuais. E se eu não sei o que é a competência da Justiça Militar, o ressalvado, então eu vou ter problemas para definir qualquer competência, porque eu não vou saber que casos são de competência da Justiça Militar ou não. E nós temos justamente na Constituição o artigo 124 que dispõe que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Eu estou falando só em relação à penal agora no caso da Justiça Estadual e compete às Justiças Militares Estaduais e à Distrital processar e julgar os policiais e bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei. Como eu falei, via de regra, a natureza de crime militar vai delimitar competência, mas por vezes em casos de prerrogativa de função, em casos na Justiça Estadual em que o civil pratica um crime militar, o crime militar vai ser praticado e não será de competência da Justiça Militar. No caso específico até do civil que pratica contra as forças militares estaduais, é até incomum que se perceba essa questão de aplicar o Código Penal Militar, mas o correto é que isso ocorra e isso ocorreu inclusive no caso Nova Cap, de que tratamos aqui anteriormente. Outra coisa, quando nós vamos analisar o artigo 9º 2º A do CPM, que trata do crime praticado por militar em atividade contra militar em atividade, nós temos que lembrar que o militar é tanto o estadual quanto o federal, porque embora o Código Penal Militar trate de que é só aquele incorporado às forças armadas, a partir do momento que ele é aplicável às forças estaduais, isso deveria ser interpretado mutatis, mutandis. Mas mais do que isso, a Constituição define que o militar estadual é militar, define o óbvio, e se a Constituição define isso, ela prevalece sobre o artigo 22, que portanto não foi recepcionado. Temos um aspecto muito importante que não podemos esquecer em momento nenhum, que esse é um dos mais polêmicos que temos inclusive na atualidade. Militar em atividade, que consta no 9º é o militar da ativa. Isso porque consta em lei que a Lei 6880, o Estatuto dos Militares, que diz que militar em atividade é o militar da ativa. Então, isso fica claro. Isso porque o artigo 9º inciso 2º alínea A tem exatamente a mesma redação do artigo 6º inciso 2º alínea A do Código Penal Militar de 1944 e houve essa discussão na época e ficou vencido Silvio Martins Teixeira que o relata no seu código comentado em que ele disse que foi vencido. A maioria entendia que qualquer crime de militar contra militar vai afetar direto ou indiretamente a hierarquia e a disciplina. E nós sabemos que nós dissemos aqui que na prática isso até acontece. Porque isso pode haver um estímulo ao te pego lá fora, pode ocorrer uma determinada situação em que até se pratica uma violência superior numa festa ou alguma coisa só alegando não, foi uma coisa da festa, não teve nada a ver com a situação militar e que vai ter violações inclusive de hierarquia e disciplina que segundo também o estatuto dos militares deve ser mantida não só no âmbito militar. Reforçamos essa questão de que ser crime militar é diferente de ser competência da justiça militar, que existe assim uma certa resistência quando nós falamos do crime militar em certas hipóteses porque diz ah, mas vai ser crime militar essa situação? Essa mesmo do militar contra militar? Na verdade na maioria dos casos a diferença vai ser só o crime vai ser de competência da justiça militar ou o crime vai ser de competência da justiça comum mas o crime será o mesmo. Existe uma certa lenda de que o código penal militar seria muito mais rígido que o código penal comum. No estudo que nós fizemos para o nosso livro que nós mencionamos aqui no início direito penal militar teoria crítica e prática nós verificamos que não é bem assim. Existem crimes que só existem no código penal militar que são esses que tem essa questão da rigidez mas na maioria dos crimes comuns não há grande divergência. Se nós compararmos o código penal militar com o código penal de 69 que nunca entrou em vigor que iam sair os dois juntos nos crimes do inciso segundo lá que existem nos dois códigos não há diferenças relevantes entre um e o outro em termos de de dureza de aplicação mais rígida nada disso. Quem consultar na sobra vai notar isso claramente. Outra questão foi o que nós falamos aqui ser ou não ser crime militar é uma coisa agora por exemplo a situação de não saber que alguém é militar e praticar uma violência contra superior essa sim não se aplica existe um dispositivo específico no código penal militar além do próprio dolo ser afastado porque se a pessoa não sabe que está atacando um superior não pode responder para atacar um superior mas existe um dispositivo específico 47 primeiro do do CPM que dispõe que essa qualidade superior quando desconhecido do agente ela não é considerada então alguém que ataque um superior sem saber que o outro é militar ele vai responder por crime militar porque os dois são militares mas não pela violência contra superior então num caso é só saber se o crime vai ser militar ou não mas o crime de lesão corporal por exemplo existe no outro é saber se vai ser crime ou não e nesse caso sim se exige outra questão muito relevante que tem coisas até recentes decisões até recentes vila militar normalmente é um local sob administração militar até porque a segurança é feita por militares a administração do condomínio é feita por militares limpeza manutenção tudo é feito por militares já a casa do militar dentro dessa vila por força do artigo 5º inciso 11 é asilo inviolável do indivíduo e com isso ela não é local sob administração militar se nós tratarmos do 9º segundo C vamos ver que aquela expressão em serviço que está ali é em trabalho é quando o militares está trabalhando e repito tem que ser durante essas atividades de trabalho não pode ser em situações que não sejam durante no momento que ele tem folga ele está durante ali na situação de formatura e a formatura já acabou ou o pessoal é liberado por um tempo para ir lanchar em algum lugar e voltar nesses intervalos em que aquilo não está acontecendo não é durante e não devem ser considerados outra questão que nós tratamos na aula seguinte aquilo que está sob administração militar não precisa pertencer às forças armadas basta que esteja sob administração militar um exemplo bem clássico essas armas que essas campanhas do desarmamento elas seguem para o exército para a destruição nesse período elas ficam sob a guarda do exército para que sejam destruídos mas aquilo não pertence às forças armadas aquilo não está em carga mas está sob administração crime referente aquilo ali é de competência da justiça militar já até se analisou questões de desvio dessas armas não da justiça militar já fez a análise de casos em que isso aconteceu a justiça militar apreciou questões dessa natureza bom outra que esse sim é um termo mais subjetivo seria justamente a ordem administrativa militar nós dissemos aqui que como praticamente um todo a doutrina entende que a ordem administrativa militar seria aquilo que envolve a organização a existência a finalidade e o prestígio moral das forças armadas e isso repetindo as palavras de um HC dado um HC que foi tratado no Supremo Tribunal Federal outro aspecto relevante que gera um pouco de mito é a questão de usar a arma usar a arma militar arma pertencente às forças armadas arma pertencente à polícia para praticar um crime fora do quartel e tudo mais isso não é suficiente para determinar que um crime passe a ser militar isso era até 1996 onde houve uma grande discussão sobre o artigo 9 e resultou na revogação dessa linha F num pequeno acréscimo na linha C e no parágrafo único do artigo 9 existia essa hipótese da arma material bélico só que isso foi revogado então desde 1996 é irrelevante e tocando nesse assunto vou até lembrar muitas perguntas são feitas mas o militar estava fardado quando a gente pergunta se o caso é crime militar não é estar fardado ou não estar fardado não tem relevância na verdade por vezes isso vai me indicar que talvez ele estivesse em serviço a gente vai investigar se ele estava em serviço mas o fato de estar fardado ou não não é relevante no inciso 3 quando ele trata de crime do civil contra as instituições militares neste caso ele não deixa a critério do intérprete pura e simplesmente ele deixa claro que numa interpretação autêntica intra norma que é feita pelo próprio legislador e dentro da própria norma que são os crimes do inciso 1 e 2 naquelas hipóteses das alíneas que se seguem então ele disse crimes contra instituições militares são esses aqui os que acontecem nessas situações a das alíneas outra coisa o parágrafo único o parágrafo único da do artigo 9 ele é constitucional como nós mostramos aqui o nosso entendimento pelo menos e a lei do abate também agora há várias discussões sobre isso na verdade o que nós estamos expondo aqui nas nossas conclusões são coisas referentes ao nosso posicionamento porque o assunto aqui é controverso e a polêmica sobre praticamente tudo que nós falamos e enfim sobre essa última aula que nós tratamos nós vimos que o membro do Ministério Público Militar ele não pode ser considerado funcionário da justiça militar para qualquer fim que seja que as alíneas 9 C e D aquilo que nós falamos na outra hipótese tem que ser durante que a função de natureza militar seria aquela que o militar exerce legalmente mas existe muita polêmica em cima disso que a aplicação que o dispositivo da lei complementar 97 que atribui a justiça ao CPM a aplicação do CPM nos casos ligados à atuação dos militares ela não só é constitucional como já estava prevista antes no artigo 9º da Constituição e que o civil pode ser julgado pela justiça militar eu gostaria então de agradecer a todos e aguardá-los até a próxima aula muito obrigado tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br tchau, 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 tchau tchau, tchau, tchau... tchau, tchau...